O cara não quer falar comigo não Plus 20 Gladiator, let's go Então, nós vamos administrar o que é que está acontecendo O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Essa é a sua vida O que está acontecendo? Let's try to temper, let's go. O que é isso? O que é isso? Tem um templar. Eu não tenho um shield. Ele vai me pegar e eu vou matar. A duplação. Vão para a cadeia. A duplação. A duplação. A duplação. A duplação. Eu vou matar. Pai. Não, 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 não.